Oi gente, tudo bem? Obrigado pelo comparecimento na terceira aula, terceira e última, e no evento também, nas três aulas que eu entreguei muito conteúdo na imersão Snipe Trader. Obrigado, sou grato mesmo, de coração. Isso mostra que você está realmente comprometido com o seu sucesso e que você me escolheu como mentor. Eu estou muito feliz por isso, porque o meu propósito é transformar pessoas comuns em traders de sucesso, ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, e por aí vai. A minha equipe e eu preparou uma carta para você. Nessa carta contém todos os bônus, forma de pagamento, tudo, tudo que você precisa para que você tome, não, tomar decisão já tomou, né? Para que você esteja dentro do grupo VIP. Se você estiver dentro do grupo VIP, o que vai acontecer? Você vai fazer parte dos bônus, além dos 500 reais de desconto, ainda os bônus que eu preparei para você. Então, clica aqui, lê a carta agora.